Aqui é um outro experimento. São 54 covas menores. A ideia dessas covas é justamente também que a planta não pegue tanto sol e que proteja um pouco a planta. É uma ideia de tentar reproduzir espécies nativas com uma forma de garantir que a água não se vá tão rapidamente. Nessa terra que é muito seca nessa época do ano aqui em Santa Rita de Sapucaí. Aqui no caso tem 54 mudas de figueira que estavam em vasinhos e foram trazidas aqui. A figueira, você sabe, é uma planta que é hemipífita, ou seja, ela cresce bem em cima de outra árvore, nos troncos ou com os podres. A ideia é ver como ela se comporta aqui na terra. As plantas estavam muito bem, até o momento que havia um formigueiro aqui, que eu consegui parar as formigas com veneno. Elas comeram praticamente todas as plantas e essa fase aqui já é uma rebrota. Eu continuei irrigando as plantas porque eu sabia que elas iriam retornar a brotar. Algumas estão muito bem e vocês podem ver essa linha aqui. É a linha de veneno que eu venho e coloco uma vez por semana para garantir que a rebrota planta não vai também ser comida pelas formigas. A maioria das plantas aqui, cerca de 30 plantas mais ou menos, uma contagem que eu fiz agora por cima, rebrotou bem. Então a ideia de continuar irrigando elas mesmo quando as formigas levaram as folhas é uma ideia que deu certo. Ou seja, as figueiras são plantas que têm um bom sistema radicular. Elas conseguiram se manter vivas embaixo da terra com irrigação, agora estão brotando. Se eu tivesse desistido, é um probleminha aí. Essa não é tão perigosa. Se eu tivesse desistido disso, da irrigação, provavelmente eu teria perdido as 30 plantas que estão rebrotando agora. Ali tem 24 litros d'água que eu carrego com a mochila, que é a irrigação do dia de hoje, dia 18 de agosto. Bom, é isso, pessoal.